Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo com a fofa todo instante Desenvolve, sensualiza, um detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O ZW tá cantando, mas mulher tá gostosão Mas o couro tá comendo e ela faz a posição Fiquei só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Fiquei só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Aquele pique na via, essa banda tá gostoso no Paraná Fiquei só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá com Ai ai xerequinha, ai ai é que tá com Fiquei só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Fiquei só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Já que ela tá no fluxo, quando ela vim sentar Vai, 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 quando ela vim sentar Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo cá, fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, um detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O G.W. tá cantando, mas mulher tá gostosão O Jucuro tá cobrando e ela faz a posição Flee que sou na xereca, garota, na piroca do teu baritão Flee que sou na xereca, garota, na piroca do teu baritão Ele pica na via, safada, tá gostoso no paracão Flee que sou na xereca, garota, na piroca do teu baritão Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom Flee que sou na xereca, garota, na piroca do teu baritão Flee que sou na xereca, garota, na piroca do teu baritão Já que ela tá no fluxo, manda ela vim sentar Vai, 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 manda ela vim sentar Vai, 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 manda ela vim sentar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lárido ! Tchau, tchau.